Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Por isso eu tenho que te matar. Malu, se solta, foge, foge. Vai ser o ensaio mais realista. Não vai escapar. Ramon, atira três vezes, atira. Nesta quinta, cinco da tarde. Isso, é isso, magnífico. Feche de gracinha e levanta, Malu. É sangue. Não pode ser, não pode ser, eu matei ela. Cuidado com o anjo.